Aquela cena, né, eu sabia, nada muda, é a tropa, sabia que tu ia voltar no lugar, é a tropa do Matuto, eis a questão. Só comigo, só comigo, só comigo, né, é segredo. Será mesmo? Vá pro Leto. Só comigo, então vem, é tão velho, é tão velho, é tão velho. Ela só quer tá comigo, por cagoto de rolê. Vários mano na quebrada, tão querendo só você. Ela só quer tá comigo, por cagoto de rolê. Vários mano na quebrada, tão querendo só você. Com os mano na quebrada, eu já tava de baró, viu quando passou aquela gata. No pé lá tinha um palenciaga, pode cavar que não tem mancada, todo dia eu tô no placão. Sei que tu tá na visão, tu me viu na televisão, agora quer aproximação. Olha como eu tô, oh baby, não caio mais nessa, não sou crazy. Sabes porque eu ando lazy, é culpa dessa minha haze. Ela só quer tá comigo, por cagoto de rolê. Vários mano na quebrada, tão querendo só você. Ela só quer tá comigo, por cagoto de rolê. Vários mano na quebrada, tão querendo só você. Pois agora tenho grana para ela e mais 10. Agora tô na pista, eu equilito com os pés. Agora só na música e o CJ investe. Ao contrário dela que é só na roupa que veste. Veste, veste, tem cara de safada. Piranha gostosa com cara de tarrada. Que mina maluca que só dá posta quebrada. Mas agora tô na outra, por isso não dá nada. Respeita minha história que o livro não acabou. Contraria o da nossa que já terminou. Depressão amorosa foi o jiu-jitsu que salvou. Pode me procurar, não vai saber onde eu tô. Não luto mais por nós nem que soubesse taekwondo. Com essa porra toda coração congelou. Favela do sonho alto e a vida mudou. Ela só quer tá comigo. Fica goto de rolê. Vários mano na quebrada. Tão querendo só você. Ela só quer tá comigo. Fica goto de rolê. Vários mano na quebrada. Tão querendo só você. Mas é só você, só você. Fica goto de rolê. Mas é só você, só você. Fica com sacanagem de recadão. Mas é só você, só você. Só você, só sua foda. Mas é só você, só você. É, 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 é